Ela Tem Um Jeito Lindo Ela Sabe Me Prender Como Ninguém Tem Seus Mistérios Sabe Se Fazer Como Ninguém Meu Caso Sério Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando fecha minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando fecha minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Foi sem querer que derramei toda emoção Que cerquei seu coração Me machuquei, te feri e não entendi Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Tererê, venho te pedir perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração, tão solitário sem você Tererê, está ardente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar